TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Vamos lá. 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 Vamos lá.